Compartilha a tela aí, mano, compartilha a tela aí, vai Quer tela? Ah, quero tela não, mano, vai embora Foi mãe te conhecer Muito da rock Quem vai falar primeiro? Não, eu vou falar primeiro, quem vai falar segundo, terceiro e quarto? Eu, eu, eu Ah, meu Deus, você não fala Eu, eu, eu Tá, o Rocket fala primeiro Não, pode ser o Rocket, pode ser o Rocket O Rocket fala primeiro, depois de mim Eu sou o primeiro Fala, rapaziada, beleza, aqui eu falo com vocês, sou eu, Paula E estamos aqui com mais um vídeo, galera, de Tronando Players O primeiro episódio foi um sucesso no canal Então eu decidi trazer o segundo Com duas pessoas pra me ajudar O Rocket, fala aí, Rocket E com o Chump, fala aí, Chump E com o Chump Bom, galera, esses dois Carinhas aí vão me ajudar No vídeo de hoje Mas antes eu queria avisar que se você quer entrar No grupo do canal, é simples Dá sensação de deixar o grupo O seu O seu WhatsApp Nos comentários E eu vou adicionar você, beleza? Mas tá da hora lá o grupo A gente tá se ajudando Tá muito da hora E eu tô conseguindo conversar com vocês lá Então Tô de queim gripado Por isso que eu tô dando umas pausas A gente vai procurar uma vítima pra gente trollar A gente vai falar que tá usando o hack e tal Já tô indo Beleza, mano Vou mandar o bardinho aqui, básico Que a gente vai procurar uma vítima Se eu for fazer um trollar no player Dá pra trollar o player Mas o player usa hack, mano? Você é louco? Ah, mano, mas mesmo assim Esse lobo azul, ele é hacker, mano Ô, João Por que você tava usando hack, mano? Não tô de hack não, velho Tá assim, mano Tava dando um hit estranho Quando a gente tava com o replay ali, velho Mano Por que você subiu daqui? Onde você? Porque eu tô de ninja Então volte pra cá Não, mas ninja não Ninja não é motivo de Ah, dá Deixa eu te desafanar Volta pra cá, por favor, mano Ou você vai perder o evento, mano Você sai daí e você vai perder o evento Peraí Não dá de novo não Senão você vai ficar sem armadura Sem espada Tá bom Foi morto Mano Explica aí pra gente Por que você tava usando o hack, cara? Porra, mano Mano, aqui de hoje em dia Deixa eu me dar Mano, eu juro que você, velho Não tava de hack, não Você tava de que, então, mano? Tava dando De nada, velho Tava jogando normal, velho A galera tá te acusando de hack, mano É, mano Mano, toma aí Não, primeiro eu quero saber Por que você tá de hack, mano Você gosta do servidor? Eu não tô de hack, mano Tá assim Ele só quer saber o motivo, velho Tá assim, velho Que você tá usando É de hack? Tá usando o que? É de hack? É de hack, né? É um que do nada? É aquele... Live mod lá que usa R-shift Mano, que tu, moleque não deixa em hack Mano, você tá perdendo o evento, mano Olha aqui, ó Vamos ver O evento se tá acabando, mano Ó, tá acabando o evento Tem mais quatro carinha lá embaixo, mano Você vai perder seu fim Mano, eu vou acabar com o popnard, velho Não é não, mano Eu não tava de hack Mano, você pode ganhar o evento Mano, você pode ganhar o evento Mano, é só você subir, mano, seu hack Aí a gente te libera aqui É, eu tô de hack, mano Quer tela, velho Primeiro eu quero saber o motivo, mano Se você quiser falar o motivo Eu não tô de hack Eu não tô de hack Pode me banir, velho Eu não tô de hack Você joga no servidor com o tempo, mano Pode me banir, eu tô de hack Mano, você joga no servidor com o tempo Desde hoje E por isso que você tá usando o hack, mano Você achou que o servidor era ruim? Eu não tô dando o hack, mano Que merda, velho Eu sou mais híbrido Meu Deus Que híbrido Você tava batendo todo mundo, cara Você levava os cara no cubo E seu cabelo também, mano Sabe o que é Rededit, mano, meu Deus Nossa, eu não uso Rededit A gente tá precisando de programa, então É, mano Mano, não faz assim Eu só quero jogar, velho Então, você vai jogar, mano Eu tenho um retardado quebrando aqui Eu só quero saber Calma, mano Relaxa Eu só quero saber o motivo, velho Ah, mano Vai tomar no seu cu O que é, Tio? Eu tô de hack, mano Quer me banir, pode me banir, mano Só que vocês vão perder, tá? Eu tô hack Não, então Então, peraí Eu já vou te treinar, mano É que eu, tipo Mano, o que que esse cara tá quebrando tudo O show, mano É Por que você tava meio estranho, mano? Você só tava no banho É o mesmo? Uh, velho Olha isso, o André Você tá me ligando aqui, velho Deixa eu colocar pelo menos ele Não, não Peraí Fala com ele Pede pra ele esperar, mano Peraí Já vou Fala Fala que você tá sendo telado Espera ele, Tio Eu já vou Mano, tu viu que você tá xingando, mano? Pra que você tá xingando? Mano, você tá focando toda hora Já aparece sempre na minha cara Quando eu tô junto com o cara Mano, uf Não, mano É uma coisa comigo Então, aqui ó Você só faz assim Me explica só Me fala só o que eu que é o Hack Eu não quero mais uma puta Pra falar na sua, hein Me fala o que eu que é o Hack, mano Pra me usar também Não tô de Hack, mano Tá sim, mano Você tá de Hack Ai, eu tô de Hack, é verdade, é Ai, viu? Assumiu, cara Deixa isso aí que eu bati na tela, mano Você já tá assumindo que você tá de Hack É, você tá de Hack É, é verdade, é É, é verdade, o Hack É, mano Compartilha a tela aí, mano Compartilha a tela aí, vai Quer tela? Quero Ah, quero tela não, mano Vai embora Tadinho, mano Liga pra ele de novo Calma aí, mano Ele vai me bloquear, mano Esse cuzão Vou colocá-lo de novo Ele não vai querer entrar na caos de novo, não, mano É claro, cara O cara não vai querer não Ah, mano Tadinho Se ele entrar na caos, ele ganha Ele ganha um banho, tem E aí, mano Rapidão Eu esqueci de falar uma coisa pra você, mano Ai, ele não é traído não, gente Falou só aqui Para, mano Pode falar, mano É, é que eu esqueci de falar uma coisa, mano Antes de banir, tá ligado Falte Foi bom te conhecer, cara Não, peraí Não, peraí Vou pôr ele na caos de novo Eu vou ficar fazendo graça com ele Para de quebrar, seu filha da mãe Peraí De qualquer jeito Pode brigar, mano Rapidão, Manu Outra coisa Não, mano É, mano Assim É que A gente quer você aqui no seu vídeo de volta, mano É porque, tipo Eu tava querendo um sábio hack que você tava usando, tá ligado? Poxa, mas eu não tô de hack? Não, tipo Habilidade não é É que eu sei Aí, se você me passasse o hack Eu tô desbando, mano, tá ligado? A gente tá querendo usar os hacks também Eu tô de hack, mano Meu Deus Para de me chamar de hack, velho Eu sou mó easy, velho Que merda Ah, então, mano Easy usa hack Eu tô bem só easy, mano Por isso que eu quero usar o hack Tá saiu, porra Quero usar o host client Que reina de mil blocos, hein O que é host client? Eu não sonho em fazer isso O cara não tem Não sabe o que é host client Nem é host client Tá, mano Então, olha aqui, mano Entra no servidor aí de novo Rapidão Ainda tô aqui no server Você tá no server? Não Tô, velho Tá, tá Cadê você? Pera, vou puxar você, beleza? TP Pode puxar Ah, velho Você me baniu, velho Ah, mano É mesmo Eu esqueci, cara Tá Tá, vou desbanir Vai Entra aí Entra aí, mano Já tô, velho Tá Ó Ó, de novo Outro evento, mano Por favor Não mata, velho Você não mata Outro evento, mano Só vou terminar de falar Com você aqui, mano Você já pode E seu joguinho, beleza? Por que, mano? Ah, mano Calma, calma Você já vai poder jogar Seu joguinho, mano Relaxa Ó, eu só queria Calma, mano Calma Deixa eu falar com você Eu quero, mano A gente tá A gente tá gravando, tá ligado? Cara, a gente tá jogando com você, mano Ah, velho Meu Deus, mano Não faz isso não, velho Eu já tava aqui Continuando, mano Deixa eu te dizer, velho Ah, mano Não faz isso não, velho Ah, caiu, velho Eu só meto o hack, mano Ah, velho Vocês atrapalharam minha gameplay, mano Ah, mano Beleza, cara Mano, a galera vai gostar muito desse vídeo Mano, você xingou demais, mano Que isso, cara Vem, eu tava gravando Ah, eu só posto Eu só posto Tipo, eu tenho 147 inscritos Eu tô há um mês sem postar vídeo, velho Eu vou postar um vídeo E você começa a me puxar, velho Não, mano Pode recomeçar essa gravação aí, mano A gente vai postar ali embaixo Eu só vou pedir pros staffs Vou acertar VIP em você depois, beleza? Ah, não acredito Ah, não Ah, não Caiu, velho Vale a pena ser trollado Não vale, mano Pra ganhar um VIP? Mano, só se liga, velho Eu ainda nem sei fazer editor Eu tava treinando, mano Calma aí, ó Só escuta Eu não vou escutar vocês Ai, mano Tá lindo o cara, velho Eu tava treinando isso, velho Então, mano Beleza A gente vai acertar Tag no sei lá Depois você vai ver o vídeo lá, mano Eu tava pedindo tag youtuber lá pro dono Mas o dono falou que é só 500 inscritos, velho É, mano Eu consegui a tag Bom, galera É o seguinte O vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais trollando players Sério, galera Eu quero trollar uma menina, mano Eu tô doido pra trollar uma menina E vocês lembram que eu comecei com um cara E terminei com outro cara aqui Para de tretar, mano Que isso? Mas eu vou dar um jeito de vocês aí Nossa, tchau Mano Falou Os caras Ai, lembrei Entendi por que não tava dando Tirei minha tag Então, galera É o seguinte O vídeo foi esse Quem gostou, deixa o like Um abraço a todos Falou E fui